Vamos mostrar como limpar a memória RAM do seu aparelho smartphone, fazendo com que ele pare com esses travamentos e lentidão. O primeiro passo da gente é inserir o código que a gente acabou descobrindo aqui nesse vídeo. Você vai aplicar e vai colocar aí no seu smartphone e com certeza você vai estar resolvendo esse tipo de problema aí no seu aparelho. O primeiro passo da gente é vir aqui na questão de discar aqui esse código. A gente vai digitar aqui asterisco jogo da velha rapidamente. A gente vai digitar agora 9900. É claro que a gente pede que se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar aí respondendo o mais rápido possível. Agora a gente vai estar digitando aqui o jogo da velha. Automaticamente ele vem aqui para essa central aí que seriam os recursos de engenharia do aparelho. Aqui é o ponto chave do nosso vídeo onde a gente vai revelar para vocês todo esse procedimento. O primeiro passo da gente aqui seria aí nessa opção que é mais conhecida. São duas opções aqui que a gente vai alterar e aí você vai estar vendo que o seu aparelho vai estar totalmente diferente do que está aí com esses travamentos e lentidão. Você vai melhorar com certeza esse tipo de problema aí no seu aparelho. Então aqui você vai estar vendo aqui nessa opção. A gente vai estar colocando aqui essa primeira opção que todo mundo já conhece. Se você não conhece, essa opção aqui é responsável por corrigir os erros aí do seu aparelho e melhorar o desempenho. Então aqui a gente já clica em OK, como vocês podem ver aqui. A gente vai clicar em OK. Clicando aqui em OK a gente vai para a segunda opção agora que é para finalizar com chave de ouro. Então a gente vai vir aqui nessa opção que seria a opção direta aqui para a memória RAM. Tranquilo? Então o que a gente vai ativar aqui? Essa opção aqui do seu aparelho ela vai estar assim. Desse jeito. O que é que você vai fazer? CP, RAM, Login. Então essa opção, você vai clicar nessa opção e automaticamente o seu aparelho vai reiniciar. A partir desse momento o seu aparelho, a gente não vai clicar aqui nessa opção. Porque se a gente clicar vai fechar aqui a tela do seu smartphone e vai fechar o vídeo. Então você vai clicar aí. A segunda parte desse vídeo para você liberar ainda mais memória aí no seu aparelho. Liberar e limpar a memória no seu aparelho. A gente vai estar divulgando esse vídeo no nosso link que está aqui no primeiro comentário. Como também na descrição do nosso novo canal. Então é muito importante você clicar aí para estar acompanhando aí a gente nesse novo canal. Com essa quantidade de vídeos que a gente já gravou e está subindo aí nesse canal para ajudar vocês aí de forma gratuita. Tranquilo? Então eu espero vocês lá. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações. E valeu.